Música O braço direito não existe mais, mas pensa que existe. E é uma existência sombria, de choques e dor, como um fantasma que afiasse as facas na cozinha. Esse é um trecho do livro O Braço Mágico, que acabou de ser escrito. No dia 5 de abril de 2024, o país entrou em choque com mais um ataque de cães da raça Pitbull. Dessa vez, a vítima foi a poetisa e escritora Rosiana Murray, que perdeu o braço direito depois de ser atacada por três cachorros em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. Treze dias depois, ela recebeu a alta do hospital e saiu sob aplausos da equipe médica. Nascida em Botafogo no ano de 1950, Rosiana Murray é escritora e possui mais de 100 livros publicados de contos e poesias. Formada em literatura francesa pela Aliança Francesa da Universidade de Nancy, a escritora já recebeu quatro vezes o prêmio de melhor poesia pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além de ganhar outros prêmios, como o da Associação Paulista de Críticos Teatrais. Rosiana, seja muito bem-vinda ao programa Perfil. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, que bom, né? Tô viva. Deu pra sobreviver. Graças a Deus. Vários milagres e vários anjos. Eu tô viva. A gente vai contar essa história que é um episódio mais dramático da sua história, mas eu queria que primeiro a gente falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Você é filha de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil, né? Fugindo daquela onda de antissemitismo da Europa. Como é que começou a sua carreira, o seu interesse pela leitura e pela escrita dos livros? Bom, pela leitura, assim que eu me alfabetizei, eu já virei leitora. Porque eu consegui ler, né? Eu fui uma leitora apaixonada por tudo que eu lia, né? Tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, eu morava lá. Eu preferia morar lá do que na minha casa. Minha casa era a casa de imigrantes e a casa de imigrantes tem sempre uma neblina, um pouco triste, né? Ninguém sai do seu país se não for necessário, a não ser que seja por aventura. Mas isso daí é um número inexpressivo de gente que sai por aventura. A gente viu, há pouco tempo, uma onda imensa de imigrantes. Eu acho que continua, mas não sei, não estou noticiando. Mas sírios, ucranianos, africanos, gente que teve que sair por guerra, por fome, por tanta coisa, né? Por ameaças à vida. E são histórias muito tristes. Os meus pais não saíram juntos, evidentemente. Eles saíram, cada um numa época, na década de 20. Minha mãe tinha 4 anos, meu pai era 10 anos mais velho, então. Não, ele saiu com 10 anos a mais, nada disso. Ele não era 10 anos mais velho. E eles se casaram, meu pai já tinha sido casado, era viúvo. Tinha dois filhos. Eu tenho um irmão vivo, o doutor Jacob Klingerman, que é um grande oncologista, cirurgião. O meu outro irmão morreu. E eu tenho uma irmã ceramista, que é da ala de artistas da casa. Da ala de ovelhas negras. E eu comecei, como eu te disse, como leitora muito criança. E depois eu comecei a escrever pra mim mesma. Primeiro eu escrevi contos bem curtos, depois eu escrevia poemas pra mim, porque eram angustiados. E então, o meu filho, André, que tinha 7 anos, ele também era um super leitor, assim, que foi alfabetizado. E aí ele queria ler o que eu escrevi. Então, de brincadeira, eu escrevi 23 poemas pra ele. Muito ainda influenciada pelo O Isto Aquilo, da Cília Meirelles. E a professora dele, eu devo à professora dele esse primeiro grande estímulo. Ela me mandou um bilhetinho falando que os poemas eram lindos, que eu devia tentar publicá-los. E aí, sim, eu encontrei uma grande ilustradora, que foi a Elvira Vigna, que me ajudou demais a encontrar uma editura. Ela ilustrou o livro gratuitamente. E eu consegui publicar, finalmente, dois anos depois, pela Murino. E teve uma grande aceitação esse primeiro livro. Ele foi mostrado num programa da Paula Saldanha. Isso era um programa famosíssimo, na época que os meus filhos eram crianças. E todo mundo amou, amou tanto que eu escrevi outro, que era no Mundo da Lua. E depois amaram tanto que eu escrevi outro. E não parou mais. Não, eu não parei nunca. Tem 43 anos que eu acordo, vivo e respiro poesia. E aí, você falou que, nesse primeiro momento, havia uma influência muito forte da Cília Meirelles. Que outras referências, na sua carreira, tiveram grande peso? Quem são os seus autores, assim, que realmente influenciaram a sua escolha? Os poetas que me tocaram e me influenciaram a minha escrita, que ela tem o mesmo ritmo para criança e para adulto que as editoras jogam no ensino médio. Foram os brasileiros. Ferreira Goulart, maravilhoso. Sempre amei os poemas dele. Quando eu li o poema Sujo, a primeira vez, foi em 77, eu acho. Eu enlouqueci. Aí, eu fiquei doida. Eu falei, nossa, se pode escrever assim. Eu tive uma grande, grande, grande influência de um poeta francês, que é considerado o menor, saindo dos brasileiros, que se chama Supervielle, porque ele colocava tudo no céu. As casas, ia tudo para o céu. E eu queria fazer uma poesia assim, que tudo fosse para o céu. Cecília Meirelles, obviamente, porque é a nossa mãe. É uma poesia lindíssima, lindíssima. Quintana, Manuel Bandeira. Todos esses incríveis vão fazendo, fertilizando o nosso solo de poeta. A gente tem atrás da gente muita gente. Ninguém escreve do nada. E você escreve não só para o público infantil juvenil, mas para todas as idades, para o público adulto também. Como é que você vê essa experiência? É um exercício natural para você escrever para qualquer faixa etária? É. Super natural, igual beber água. Quando eu escrevo para criança, eu me divirto. Mas ali está todo o meu talento, que eu tenho. Meu pequeno talento está igual para qualquer idade. Quando eu subo o tom e vou para um público mais para cima, mas subo bastante, que seria um livro de adulto, mas que eu não tenho como publicar, você sabe que os poetas pagam para se publicar. Eu não vou pagar. Então, os meus editores jogam o ensino médio. E o ensino médio não são... São já jovens adultos. Eles podem ler qualquer poesia. Quando o editor acha, ah, não, isso daqui eu consigo colocar do sexto ao nono, então vai do sexto ao nono. É uma escolha de mercado também, que o editor faz. Mas que às vezes surpreende a gente, sabe? É muito difícil definir idade para um poema. Você veja bem, o Vinícius também escrevia para a criança, estou lembrando que maravilha que são os poemas do Vinícius. Muitos poemas do Bandeira podem ser lidos por crianças e devem. Bom, o editor decide isso. Para onde que vai? E às vezes uma coisa que o editor decidiu que vai para uma faixa etária X vai ser lida lá em cima, no ensino médio. Porque é muito difícil você dizer para qual idade já é esse poema. É bem subjetivo, né? É muito. A criança às vezes não entende nada, mas tem a musicalidade que ela entende, que está nela já. É muito legal. E a gente citou aqui no início do programa, na abertura, que você já recebeu inúmeros prêmios ao longo da carreira. Tem algum deles, assim, que tenha sido mais simbólico, simbólico, significativo, especial para você? Olha, tem, né? Porque eu recebi um prêmio junto com o Roger Mello, da Academia Brasileira de Letras. É um prêmio muito bacana. Quando eu recebi o APCA, que é da Associação Paulista de Críticos e Artes, a própria editora não acreditava que eu recebia esse prêmio, de tão importante que é. É incrível, o teu próprio editor não acreditava. Mas era pura verdade. Ela ficou, olha, eu não esperava. Você sabe que esse prêmio é muito importante. Bom, aí, então, eu acho que o maior prêmio mesmo são os nossos leitores. Todo mundo que escreve, mesmo que não seja, tipo, poesia, não é? Ele quer ser lido, claro. Ninguém vai escrever para não ser lido. Então, assim, eu tenho tantos leitores pequenos, grandes, de tantas idades, tantas, tantas, que amam a minha poesia, adoram a minha poesia. O que você veja só, né? É assim. O leitor é sempre o melhor prêmio. É verdade. E, em 2017, o compositor Gustavo Steffan lançou um primeiro CD infantil, chamado Catavento, né? E os seus poemas, Fardo de Carinho e Tempestade, foram transformados em música por ele. Conta para a gente como foi essa parceria. Muitos músicos me procuram, muitos, pedindo para musicar meus poemas. Mas eu não acompanho muito. Eu acho que o maior elogio que eu já recebi de um músico foi da Patrícia, lá de Teresópolis, Patrícia Quinteiro. Ela já musicou muita coisa minha, sabe? E aí ela falou assim, nos teus poemas, a música já vem pronta. É só a gente pegar lá e pegar, e apanhar a música. Já está pronta. Parece que já tem musicalidade, né? Para eles é natural, é fácil, né? É incrível, porque eu sempre fui um horror para tocar algum instrumento. Meu primeiro marido era músico, violonista, e ele tentou me ensinar uma vez, e ele mandou eu desistir. Realmente, quando eu canto, eu sou desafinada. Então, assim, eu tenho um filho músico, fui casada com um músico, mas eu não levo jeito para a música. No entanto, a música veio para mim para os poemas. Isso é interessante. Completa também um pouco desse trabalho, né? É. E eu queria que você contasse também para a gente sobre o projeto Leitura, Café, Pão e Texto. Esse projeto de leitura especial. É lindo, é especialíssimo. Ele tem já uns 20 anos, eu comecei fazendo um projeto de leitura para a Prefeitura de Saquarema, quando eu vim para cá. A secretária de leitura ficou apaixonada com o trabalho que eu fiz numa escola durante um ano de leitura, sem escrita, só leitura. Eu acho que a escrita, ela vem depois. Primeiro, você tem que ser um bom leitor. Depois, a escrita vem. Então, eu fiz esse trabalho e a secretária conheceu e ela me chamou para fazer um projeto de leitura. Eu botei na grade e aí ela me falou... Eu falei, você tem que botar na grade. Aí ela falou, mas então eu vou ter que tirar alguma coisa? Eu falei, vai. E ela falou, mas como assim? Eu falei, eu não vou poder tirar nada. Eu falei, bom, então desiste do teu projeto de leitura, né? Porque não tem nada mais importante numa escola do que a leitura. A minha neta, ela está se tornando uma leitura. Meu filho ontem me narrou que ela agora consegue entender os enunciados que ela não conseguia. Olha só, leitura, ela vai para todos os lados quando você lê. Que é um problema sério da nossa sociedade, que é o que a gente chama do analfabeto funcional, né? Que lê, mas não entende o que está lendo. Isso é a prova de que já houve essa virada de chave, né? Sim, houve essa virada. Eu achei, assim, interessantíssimo isso, né? Porque ela tem 10 anos. O projeto é simples, o meu projeto. Aí eu cheguei, fiz, ela botou na grade, e aí eu trabalhei com a secretaria durante alguns anos. A secretaria vinha para cá, trazia os alunos desse aquarema, fazia ata, tudo bonitinho, tudo lindo. Aí chegou um dia que eles falaram que não dava mais para fazer. Eu fiquei um ano muito triste, muito, muito. Mas um dia eu detesto ficar triste. Um dia eu acordei e falei, eu vou anunciar nas redes e ver o que acontece. E nunca mais parou. Aí eu mudei o nome. Antes chamava, como era? Uma onda de leitura. E aí eu mudei para café, pão e texto. E eu tenho fila de gente. Quando eu me acidentei, eu suspendi, nem avisei a elas. Estava muito mal. Agora eu vou pegar todas que não vieram, que devem ter entendido que é porque eu estava muito mal, e vou remarcar para agosto. Eu fiz um primeiro café, pão e texto só de mulheres, biblioterapeutas. Agora foi uma coisa que eu quis testar. Elas me pediram. Eu falei, vou fazer. Café, pão e texto para as biblioterapeutas. E aí era uma coisa muito mais delas me contarem as experiências. Foi lindíssimo. Eu quero fazer para as crianças em agosto, para já ter dado o tempo de eu estar muito bem, porque as crianças são uma onda de abraços, quase derrubam. A gente é muito, 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 muito amor. E eu faço brincadeiras. Eu vou fazer em agosto. Eu ainda tenho machucados, feridas que estão em fachadas. Eu estou em processo. Eu faço tudo. Eu esqueço que eu estou em processo de cura, mas eu estou em processo ainda. Mas o projeto é lindíssimo. Eu só aceito escolas públicas. Eles passam uma manhã comigo, felicíssimos. A gente brinca, eles vão para o jardim e eles estão, assim, ficam apaixonados. E ninguém me ajuda. Eu não tenho ajuda, nem quero. Porque eu não quero dever, assim, ter que dar de volta alguma coisa. Quer ser independente, né? Quer ser independente. Eu dou o café da manhã, maravilhoso. Eu fazia o pão, mas eu vou pedir ajuda para a Wanda, a minha caseira e a Anja da Guarda. Eu faço com uma mão, eu faço com a outra e vai dar tudo certo. Vai dar certo. E, Rosiana, você, antes de morar em Saquarema, morou em Visconde de Mauá, mas acabou se mudando também, num período em que precisou fazer uma cirurgia na coluna. Como é que foi essa transição, essa mudança? Bom, Saquarema, minha mãe estava aqui, há 55 anos atrás, ela já estava aqui. Então, é muito íntima para mim, né? Quando eu me casei com meu marido, Juan Arias, um espanhol, jornalista do El País, até hoje ele escreve, era impossível ficar em Visconde de Mauá, indo e vindo, morando nem se fala, não tinha nada. Muito isolado, né? É, não tinha internet. A Luiz chegou quando ele chegou comigo aqui. Eu morei um pouquinho só lá na Espanha. E aí, então, o dia que a gente decidiu, é, eu operei a coluna, a estrada era de barro, ia batendo a minha coluna, tudo, era tudo um conjunto de coisas muito difíceis. Então, o dia que a gente decidiu mudar do Rio, escolhemos Saquarema pela minha intimidade com Saquarema, Saquarema, porque Saquarema ainda é uma cidade pequenininha, é muito calma, é linda. Foi um paradoxo, eu sofri a pior tragédia da minha vida, na rua, calma, nesse lugar magnífico, maravilhoso, né? Mas a vida é assim, tem surpresas, algumas maravilhosas. O poeta Neruda tem um poema lindo, que eu não sei de cor, mas ele diz que você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Pode ser uma laranja, pode ser um punhal. E o Drummond também tem um poema nesse sentido, assim, você pode achar uma garrafa de leite, eu já não lembro o que você podia achar de tão ruim. Eu achei três cachorros de Rottweiler, eu não achei que eles fossem me atacar, eu estava indo para a academia. Mas é um cachorro feito para matar, né? Porque eles podiam ter me dado uma mordida e me soltado, mas eles queriam me matar, foi muito difícil tirar eles de cima de mim. Eu vou pedir para a gente fazer uma pausa, Rosiana, porque a gente tem que fazer um intervalo, mas a gente vai contar como tudo isso aconteceu no próximo bloco. É só um minutinho. A gente volta já já, não saia daí. O perfil está de volta conversando hoje com a escritora e poetisa Rosiana Murray. Rosiana, no bloco anterior, a gente chegou a falar um pouquinho aqui sobre esse dia fatídico na sua vida com o ataque dos cães da raça pitbull na sua própria rua. Não sei quais são as suas memórias desse dia, se você consegue se lembrar e contar para a gente exatamente como tudo aconteceu. A minha memória é um pouco fragmentada, né? Quando eu saí, eu vi os pitbulls fortes, eles eram, eles são pequenos, não são cachorrões. Estavam latindo. Aí eu cheguei a voltar, entrar no portão, entrar em casa, não na casa, né? Mas ali no jardim e pensar, será que eu vou? Eu estava indo para a academia. Será que eu não vou? Aí eu falei, ah, eu vou. Eles não vão me atacar. A gente sempre passa por ali, eles estão latindo nas beiradas, no portão. Eles conhecem a gente, eu imaginei. muro com muro. Mas eles já estavam do lado de fora ou não? Do portão? Estavam do lado de fora, estavam do lado de fora. O portão estava aberto. Aí, quando eu passei por eles, eles, foi num segundo, eles me derrubaram, e começaram uma carnificina. Eu só protegi meu rosto com o braço esquerdo, que assim mesmo está cheio de marcas, e fez um buraco muito profundo no braço, quase pegou a artéria. E o outro braço, eu deixei, talvez, estendido, eu não sei. Eles realmente acabaram com o braço, acabaram com o braço. E tenho feridas profundas na perna, que ainda estão sendo cicatrizadas. Ainda não estão cicatrizadas. Eu me lembro deles arrancando pedaços, me lembro de muita dor, e eu, a rua estava vazia, eu gritava, socorro, eu vou morrer. Mas não tinha ninguém para ouvir. E aí, finalmente, apareceu alguém que tirou os pitbulls de cima de mim, um maratonista, Eduardo. O Eduardo, né? O Eduardo, que foi meu primeiro anjo, muitos anjos apareceram, ele tirou os pitbulls. Foi muito difícil, segundo a narrativa deles, porque a partir de certo momento, eu não lembro mais. Eu sei que eu perdi muito, muito, muito sangue. E aí, eu lembro de mim entrando na ambulância e chamando a Wanda, queria que ela ficasse comigo, a minha caseira, a gente era super irmã. Mas aí, eles só pediram a ela a carteira de identidade, eu não lembro disso. E aí, eu me lembro de mim dentro do helicóptero, o percurso eu não lembro. Lembro do helicóptero, eu achei bonito. E aí, já depois, só lembro com os médicos, assim, à minha volta, falando que iam me operar. E aí, quando eu fiquei entubada e tal, quando eu acordei, eu passei o braço, não sei como eu passei o braço assim, e não tinha o braço. Aí, eu falei para o meu filho, André, eu não tenho mais braço direito. Aí, ele falou, Não, mãe, você perdeu o braço. Foi isso. E como tem sido, Rosiana, desde então, a sua recuperação? Claro, é muito grave, né? O ferimento, os ferimentos todos que você teve, foram graves, né? Mas, a perda de um membro é um impacto muito grande. Você é escritora, né? Você é também uma ferramenta de trabalho e sua. Mas, além disso, tem todo o nosso subconsciente, né? Da perda de um membro. Como é que você está lidando com essa situação? Bom, eu já estou totalmente, assim, no meu cotidiano, fazendo praticamente tudo. Eu tenho ainda aqui ao hospital, né? Ainda tenho, uma vez por semana, os médicos olham os ferimentos. trocam os curativos, os enfermeiros, a equipe linda lá do hospital, trocam os curativos. E aí, eu já estou ótima, assim, com relação a isso. Eu preciso de ajuda. Eu acho que até eu botar a prótese, eu mesmo, depois, não sei, para vestir algumas roupas, fica complicado. Algumas coisas. Agora, o braço fantasma, ele existe, né? E ele existe com uma força, você está falando de um inconsciente, ele existe com força, porque o cérebro não sabe ainda que ele não existe. O cérebro, aquele trecho que você leu, não é do livro, não. coloquei na internet, é um poema, de um outro texto que eu estou fazendo, uma outra coletânea. Eu criei o livro O Braço Mágico, logo no começo, eu tive essa ideia, para transformar, para dar uma volta no meu trauma. Transformar uma coisa horrenda, numa coisa mágica, porque minha vida é mágica. Então, eu escrevi um texto muito bonito para a criança, muito simples, simples, mas bonito, para mim ele é bonito, e já está sendo ilustrado. Eu esqueci o nome do ilustrador, agora não vou poder dizer. Eu saí do hospital, pode ser impressão minha, mas às vezes eu esqueço um nome, esqueço uma coisa. Então, o Hospital Estadual, Alberto Torres, fica em São Gonçalo. E eu sempre ressalto que ele é um hospital de extrema excelência, o que faz com que nós, brasileiros, tenhamos orgulho do nosso SUS. Ele é impressionante, mesmo. E esses casos, graves como foi o seu, e outros tipos de atendimento, de socorro imediato, urgente, possivelmente, num hospital particular, não teria sido feito com tanta excelência, né? Não. Eles não têm prática, né? Lá é o dia inteiro, o dia inteiro atender casos gravíssimos. Então, assim, eu cheguei com a vida por um fio e não sei como eu sobrevivi, e acordei, estava viva, e o meu corpo reagiu muito bem a tudo, né? Eu fiquei tomando sangue, várias vezes eu tomei bolsa de sangue, porque eu saí com uma anemia muito grande, que já, assim, o último exame de sangue deu uma anemia pequena, ela retirou o ferro, a médica, e disse que eu ia me curar com a alimentação. Eu ainda me canso, acho que ainda tenho um pouco de anemia, mas tenho muito entusiasmo por tudo que eu escrevo, que eu faço, por tudo que eu leio, pela vida, acho incrível estar vivo, porque a minha sensação quando eu estava morrendo era que a morte é um sono, eu ia dormir, entendeu? Mas eu não tenho nenhuma crença, assim, de uma outra vida. Se tiver, ótimo, né? Mas eu não sou uma pessoa que tem essa crença. Ah, existe outra vida. Não é uma vida só. Ah, você está pagando um karma. É por isso que você perdeu o seu braço. Eu não tenho. Eu acho incrível as pessoas que têm. Mas, digamos que 50% para cá, 50% para lá, se você morrer e chegar lá e tiver outra vida, que ótimo, né? Muito bom. Maravilhoso. Eu tive a sensação de que eu ia embora dormindo. Acordei e estou cheia de garra pela vida, e ainda estou incrível, me curando. Eu sei que eu ainda estou em processo. Mas, estou indo. E, Rosiana, não tem como não te perguntar também sobre a sua sensação, o seu sentimento em relação aos responsáveis por esses cães. já foi divulgado que esses cães não estavam sendo bem tratados, que não havia responsabilidade, né, de fato, sobre eles. E esses responsáveis, inclusive, vão ser julgados, enfim. Mas, como é que você vê essa questão dos cuidadores, dos tutores, dos animais, que deveriam cuidar, porque são seres irracionais, não respondem por eles mesmos. A gente, inclusive, tem uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do deputado Carlos Mink, que fala um pouco sobre isso, sobre cães de raças que têm um potencial de dano maior, como são os pitbulls, os rottweilers, até os dobermans também, que dizem que eles têm que estar na coleira, na focinheira, prever uma série de outras medidas e que, infelizmente, a gente não vê sendo cumprida efetivamente, né? Escuta só, a gente está no Brasil ou está na Suíça? Está no Brasil, né? Você está fazendo um programa para uma casa que faz leis, mas o Brasil, o brasileiro não obedece leis. Eles foram irresponsáveis, eles sabem, que o pitbull. O pitbull é um cachorro fabricado para matar, né? Então, eu acho que, já que o brasileiro não consegue obedecer lei, desde que eu estive no hospital, várias pessoas foram atacadas por pitbulls. Um fazendeiro, um empregado de uma fazenda morreu. Eu soube de um dono que teve um ataque epilético e assustou o cachorro e ele matou o dono. Então, assim, não acho que seja um cachorro que deva existir no Brasil, que é um país que não obedece lei. Não obedece, não adianta. Se você estiver no Canadá, na Suíça, você vai ter que obedecer, porque é assim, você tem que obedecer. Aqui, não tem que obedecer, tanto que já havia quatro BOs na polícia sobre esses cachorros. os mesmos cães que atacaram você? Os mesmos cães que me atacaram, atacaram cachorrinhos que estavam na coleira de algum dono. Quer dizer, se alguma medida tivesse sido tomada, né, pelos agentes que são os responsáveis por tomar as medidas efetivas, não teria chegado nesse ponto com você, né? Pois é, exatamente. Mas acontece isso, que esses responsáveis são irresponsáveis. Mas eu não sinto nada, nada. Eles são irresponsáveis, como tantos outros, tantos outros são irresponsáveis. Donde se conclui que, para mim, esse cachorro não deveria mais ser comercializado no Brasil. Eu penso assim, sei que muita gente ama o Pitbull, diz que ele é dócil. Ele é dócil com o dono até a hora em que ele não é mais, porque ele é um cachorro feito para matar. Eles poderiam ter me dado uma mordida e acabou. Eles praticamente me mataram. Então, o quê? Eles queriam me matar. Eles só iam embora, só iam me largar quando eu estivesse morta. Eu queria fazer um pedido, já que a gente está nessa casa. Quem sabe vocês conseguem um patrocínio para o maratonista, porque ele não tem patrocínio. E é caro comprar tênis, se inscrever, né? Ele tem 58 anos e ser maratonista foi quem o salvou de uma depressão gravíssima. Ele foi encostado do trabalho. Ele era motorista da mil e um. Eu vivo pedindo, mas ainda não apareceu um patrocínio para ele. Seria lindo que aparecesse dessa minha entrevista. É verdade. Uma recompensa muito valiosa por essa ajuda importante, né? Que ele te deu. É um anjo. Ele colocou a vida dele em risco. Os cachorros... É porque ele poderia ter sido atacado tão bem, né? Assim como você. Eles partiam para cima dele, mas ele estava com um pedaço de pau batendo os cachorros. Sei lá, isso são narrativas, né? Porque eu não vi nada. Não vi nada. É, você chegou a mencionar sobre os ataques que aconteceram já depois do seu, né? Um que a gente tem aqui notícia também foi inclusive de uma criança e uma mulher que foram atacadas no município de Natividade e um senhor que veio a óbito. As crianças... A criança e a mulher no Rio de Janeiro e o senhor veio a óbito no município de Natividade. Então, quer dizer, até pode haver o cão dócil, mas quando ele ataca, a força que ele tem é tão desproporcional que a vítima não tem defesa, né? Não tem como se livrar daquela mordida. Lá no hospital me narraram muitos casos de crianças, de adultos. É um cão muito perigoso. E, assim, eu jamais teria um cachorro desse. Jamais. Eu sou uma pessoa que, com a minha poesia, eu trabalho pela delicadeza com o outro, pela gentileza e não... Jamais vai entrar no meu coração um cachorro assassino. Não entra. Inclusive, essa lei do deputado Carlos Mink prevê, por exemplo, a realização de campanhas educativas, né? E a gente teve recentemente aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública tratando justamente sobre essas regras, sobre o aprimoramento dessa lei, o que poderia ser feito para que realmente tivesse alguma efetividade, para evitar novos casos como esse. Mas, é engraçado que, assim, houve, inclusive, a participação de agentes das forças de segurança, né? bombeiros, policiais civis, militares e, como você disse, já tinha havido três ou quatro boletins de ocorrência, quatro boletins de ocorrência sobre os mesmos cães, né? E a impressão que a gente tem é que, muitas vezes, os agentes não sabem como proceder nesses casos, né? Como conduzir esses casos, tanto no sentido de para onde destinar esses animais, o que fazer com os responsáveis, então, deveria haver uma conscientização coletiva, né? Tanto dos agentes públicos quanto da sociedade, porque só contar com a lei é complicado, né? Não, no Brasil é muito complicado. É muito complicado. Bom, eu estou aqui, estou viva, estou cheia de estou cheia de tudo, cheia de tudo mesmo, de tanto amor que eu recebi do Brasil inteiro. Eu virei uma referência de você dar a volta por cima mesmo, né? Num evento tão grave e é isso. E quais são, então, Rosiana, os seus planos para o futuro? Os mesmos de sempre. Continuar com os meus projetos, que é o Café, Pão e Texto, A minha sala é o meu clube de leitura, né? Que já tem muitos anos, desde 2010. Já 15 de junho a gente tem um encontro, eu dou um livro, né? Indico um livro, todo mundo lê em casa, depois tem uma discussão, depois eu ofereço um lindo almoço, que a gente aqui em casa adora fazer um almoço para os amigos, para cozinhar, adora cozinhar. E realmente virou uma família esse clube de leitura, eu entendo as biblioterapeutas, quando alguém tem um problema lá no clube, todo mundo ajuda. Agora, por exemplo, eu tenho uma amiga virtual lá de Juiz de Fora, ela é artesã, ela está com um problema gravíssimo, eu fiz uma rifa no clube de duas canecas de cerâmica da minha irmã para ajudar a família, né? um pouquinho de dinheiro para ajudar a família, todo mundo ajudando o Sul, é assim, um grupo espetacular, quando alguém está triste, tem mil braços para consolar. Então, eu adoro me envolver com as escolas públicas, eu acho que a saída para o Brasil, escolas de excelência, e o meu projeto é esse, ler, escrever, publicar, ler, escrever, publicar. Vamos indo? Estou cheia de livre processo. agora, para a gente encerrar, eu vou te pedir, então, para ler, ler um pouquinho de algum trabalho seu. Eu vou ler um poema que tem muito a ver com o que a gente estava falando dos cachorros, de um livro que se chama Dançam porque não podem voar, da editora Elo, uma super maravilhosa editora, para crianças, esse livro é para as crianças, chama Assim é Assado, Tem gente que é assim, acorda e nem se espreguiça, não olha quem está na frente, não gosta nem de bicho nem de gente. Tem gente que é assado, já levanta sorrindo, se faz sol ou se faz chuva, o dia está sempre lindo e beija quem encontrar no caminho. Gato, cachorro, pessoa, passarinho, só que quem é assim mal-humorado, quem diz eu sou assim e pronto, cheio de água parada, pode virar assado, fazer do coração uma fonte borbulhante de água boa e gelada. Basta abraçar a vida, você é assim ou assado? Quem que você é? Muito lindo. A gente tem que escolher, não é? Pode ser um pouquinho dos dois. Rosiana, muito obrigada pela sua participação, olha, sucesso com o lançamento do próximo livro em agosto, que ele traga muitas reflexões positivas para os seus leitores e que os projetos continuem de vento em poupa. Obrigada, querida, um beijão, beijo. Obrigada, tchauzinho. O perfil fica por aqui. Você pode rever esse programa também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja e o canal do povo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto e aí Obrigado.